Olá, amigos internautas do portal ABC do ABC. Começando agora as top 10, as 10 notícias mais lidas desta quinta-feira, 25 de agosto, no nosso querido portal ABC do ABC. Vamos lá? Feira de Saúde no Grande ABC oferece exames gratuitos para a população. Doação de sangue, papanicolau, exame de mamas, teste de glicemia e diabetes são alguns dos serviços disponíveis das 9 às 17 horas. São Caetano celebra Dia Nacional da Educação Infantil com mais vagas e ensino integral. São Caetano não deixa nenhuma criança fora da escola. Não há filas de espera nas escolas de educação infantil. Mutirão de renovação da CNH. Unidades do Poupatempo ainda têm vagas para a ação deste sábado. Motoristas com habilitações vencidas entre julho e agosto de 2021 podem agendar o atendimento pelos canais digitais do programa. Prefeitura de São Paulo aumenta número de atendimentos sociais na cidade e cerca de 50% neste ano. Os atendimentos realizados este ano, comparados a 2021, revelam crescimento de até 56% no número de pessoas atendidas pelos serviços da rede socioassistencial. São Paulo define medidas para prevenção e controle da varíola dos macacos. Medidas devem ser adotadas por prestadores de serviço, como restaurantes, supermercados, salões de beleza, academias, hotéis e também motéis. Varíola dos macacos. Estigmatização da doença pode ser obstáculo para controle. Além do contato sexual, beijo, massagem e esportes de contato físico, também pode levar à transmissão do vírus. Diferença entre Lula e Bolsonaro cai de 11 para 8 pontos, diz pesquisa Exame Ideia. Pesquisa foi feita entre os dias 19 e 24 de agosto, com 1.500 eleitores do país. Lula ainda tem responsabilidade a ser paga, avalia Ciro, sobre corrupção. Em uma análise sobre os governos do PT, o candidato afirma que a corrupção foi transformada numa ferramenta central do modelo de governança. Sérgio Moro se oferece para sabatinar Lula no Jornal Nacional. Tenho experiência, diz ele. Candidato à presidência concede entrevista ao Jornal Nacional nesta quinta-feira, hoje, a partir das 20h30. Polícia Federal investiga crimes de contrabando e tráfico internacional de armas. Produtos importados ilegalmente foram apreendidos no Galeão. Você pode ver essas e outras notícias no nosso querido portal ABC do ABC de hoje, quinta-feira, 25 de agosto. Um ótimo descanso para você e até amanhã.